Olá, boa noite. O UxTV Notícias está começando. Acompanhe os destaques da edição desta segunda-feira. Fora do centro, fomos ao bairro Cidade Nova 4, em Caxias do Sul. Na semana de luta contra o câncer de mama, conheça histórias de quem enfrentou esta que é a doença que mais mata mulheres no Brasil. Veja agora no UxTV Notícias. Acompanhe os destaques da edição. Acompanhe os destaques da edição. Apesar de ser uma doença de alta frequência entre as mulheres, o câncer de mama também tem taxas de cura bastante elevadas quando detectado precocemente. Ao fazer exames periódicos, a mulher está diminuindo os riscos de manifestação da doença. Só para se ter uma ideia da realidade em Caxias do Sul, de julho de 2007 a dezembro de 2010, 345 mulheres foram identificadas com mamografias alteradas. Destas, 86 tiveram confirmação de câncer de mama e se encontram em tratamento. A mortalidade pela doença diminuiu de 45 óbitos em 2007 para 32 no ano passado. Para conversar mais sobre o câncer de mama, eu recebo agora o mastologista Flávio Ribas, aqui de Caxias do Sul. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Bom, doutor, o câncer, ele tem uma... ele agrega ameaça de morte quando a pessoa é portadora dessa doença. E na mulher, o câncer de mama é muito temido, até pelos efeitos psicológicos que ele provoca. Tem as questões da imagem, afeta muito a imagem das mulheres, né? Como é que o senhor percebe isso, a importância de realização desses exames anuais? Com certeza, sim. O câncer é uma coisa que, para as mulheres, é muito delicado, principalmente o de mama, né? Porque a mama é algo muito importante para a mulher em relação a como ela se relaciona com o mundo. A sensualidade, a amamentação, tem todos esses aspectos. Então, a primeira coisa que vem na mente da mulher quando descobre algum nódulo é vou perder a mama, né? E, na verdade, não é bem assim. Então, com certeza, a detecção precoce do câncer de mama previne muito, né? A perda do órgão, né? E também previne muito os problemas psicológicos que isso vai acarretar. E tem mulheres, doutor, que têm medo, receio até de fazer o exame? Infelizmente, sim. Na verdade, boa parte das mulheres que chegam com nódulos já grandes ou com câncer avançado é porque inicialmente sentiram um nódulo, né? E não procuraram atendimento médico. Às vezes, não procuraram por medo de fazer o tratamento, por medo de perder a sua mama e entre outros aspectos, né? E quais são os principais exames que as mulheres devem fazer e a partir de que idade, doutor? Então, assim, o principal exame, o que mais traz resultados é a mamografia, né? Quanto mais cedo, na idade correta, a mulher fazer a mamografia, melhor para ela. Então, claro, a gente tem uma escala para que se realizem essas mamografias, que hoje é a partir dos 40 anos, uma mamografia por ano, né? E a paciente que tem um risco maior de ter um câncer de mama, por exemplo, aquela paciente que tem um histórico dentro da família, né? De ter um câncer de mama, ela começa a fazer esse exame aos 35 anos. As mulheres que têm histórico têm uma chance maior de ter a doença? Exatamente. Aquelas mulheres que têm na sua família antecedentes de câncer de mama, elas têm uma chance um pouco aumentada. Isso não significa que elas vão ter o câncer de mama, porque muitas pensam, minha mãe teve, eu vou ter também. E, na verdade, não é bem assim. Essa influência, ela fica em torno de 10% de aumento de risco quando se tem um familiar com câncer de mama, de primeiro grau. Existem outros fatores que influenciam, que eu posso até citar. O etilismo, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, são fatores que influenciam o surgimento do câncer. E os sintomas, doutor? Vamos falar quais são os principais sintomas do câncer de mama. Os principais sintomas é o nódulo, é a secreção pelo mamilo também, que é um fator que deve a mulher levar em consideração e procurar o médico. E o mais importante é que ela não espere aparecer essas alterações para procurar o médico. Então, refrisando que é importante, sim, ela fazer a mamografia na época certa durante a sua vida. Vai prevenir em muito o câncer de mama. E é importante também a gente salientar, doutor, você conversava comigo antes, da questão da cirurgia reparativa dos seios, que é gratuita. Sim. As mulheres têm direito a isso. Todas as mulheres que passam por um tratamento cirúrgico de câncer de mama, elas têm direito a sua reconstrução mamária. Seja pelo convênio ou seja pelo Sistema Único de Saúde, inclusive em Caxias do Sul, a gente faz o tratamento estético reparador. Então, a paciente que tem que tirar uma parte de sua mama, ela vai ter sua mama reconstituída de maneira que fique o mais simétrica possível com a outra mama. A paciente que precisa retirar toda a mama devido a um tumor um pouco grande ou que tem a indicação de fazer uma mastectomia, ela também tem direito a uma reconstrução de mama. Seja com prótese de silicone ou seja com um retalho de alguma parte do corpo. Então, é uma coisa que a gente, todas as pacientes que passam por isso, passam por esse processo de diagnóstico e proposta de tratamento cirúrgico, elas devem receber também, junto, uma proposta de reconstrução de mama para que elas tenham a sua autoimagem preservada. Preservada. Tá certo, então. Doutor Flávio Ribas, mastologista, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no UxTV Notícias. Obrigada. Ok. Nessa semana de luta contra o câncer de mama, você confere depois do intervalo, relatos de mulheres que passaram pela doença e também alguns direitos fundamentais dos pacientes. Nós já voltamos. Continuamos falando sobre câncer de mama, agora mostrando histórias de mulheres que enfrentaram a doença. Você também vai saber mais sobre os direitos dos pacientes. Foi através do autoexame que esta dona de casa descobriu anomalias em uma das mamas. Há seis anos, ela recebeu o primeiro diagnóstico. Tânia teve de remover parte de um dos seios e, recentemente, voltou a lutar contra o câncer, que só no Brasil atinge 49 mulheres em cada grupo de 100 mil. Há sete meses, ela faz sessões semanais de quimioterapia e, mesmo assim, mantém a autoestima. Foi um pouco difícil, né? Mas sempre com fé que tudo ia dar certo, fazendo acompanhamento com o médico, exames de rotina. E, quando surgiu o problema, a gente fez o tratamento todo, todo o procedimento que tinha que ter feito, né? E foi tranquilo. Me senti bem, estou bem. Hoje, apesar de ter voltado o problema, né? Estou fazendo, renovando, fazendo de novo o medicamento, mas estou bem. O caso de Tânia é o mesmo de outras 65 mulheres atendidas pelo Instituto da Mama de Bento Gonçalves. Uma delas é Terezinha, que enfrentou um câncer há cinco anos. Com o apoio da família, ela se considera uma mulher vitoriosa. Terezinha é voluntária na unidade, ao lado da dona Inês, que também já enfrentou a doença que mais mata mulheres a partir dos 40 anos. Foi difícil, naquele momento foi muito difícil. É um sentimento muito ruim. A gente precisa muito de força, força da família, força dos amigos, né? Mas superei. Passado esse tempo de tratamento, aí foi melhorando. A gente adquiriu mais confiança. Tornei-me, a partir daí, uma voluntária do Imama. Mas o que elas têm em comum é o amor pela vida. E assim como a maioria das pessoas que enfrentam o câncer, poucos sabem sobre os direitos que possuem, todos garantidos pela Constituição. Esta advogada diz que os benefícios envolvem desde as cirurgias até questões previdenciárias e financeiras. O importante é a cirurgia plástica de reconstrução da mama, que eu acho que para a mulher que sofre uma cirurgia de retirada parcial ou total da mama, é muito importante essa cirurgia. E ela deve ser fornecida gratuitamente pelo SUS e pelos planos privados de saúde também. Se a pessoa com câncer for titular de um financiamento da casa própria, ela pode pedir, junto ao sistema financeiro da habitação, a quitação do contrato. Se tiver um seguro previsto também, ela tem direito de receber. A previdência privada, se tiver previsto em contrato, ela pode receber uma renda mensal. Auxílio doença, aposentadoria por invalidez permanente, compra do carro zero quilômetro para a mulher que sofreu mastectomia, que é a retirada da mama. É um pouquinho difícil a gente saber que vai perder o cabelo. É bem complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, né? O cabelo volta, portanto, é minha saúde. A mulher, assim, que passar pelo câncer de mama, ela tiver que enfrentar tudo isso e superar como eu superei, com certeza ela vai ser mais uma vitoriosa também. Acompanhe agora a tendência do tempo para esta terça-feira. O fim de semana ainda será de bastante frio e tem possibilidade da formação de geada generalizada em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A boa notícia é que na semana que vem as temperaturas devem ficar mais amenas. Por enquanto, neste fim de semana, a mínima em Caxias do Sul deve ser de 1 grau e a máxima em Porto Alegre, no domingo, já deve atingir a casa dos 19. O bairro Cidade Nova 4 de Caxias do Sul está no quadro Fora do Centro, que você acompanha em seguida. Na zona norte de Caxias do Sul, os moradores do bairro Cidade Nova 4 se dividem entre as reivindicações por melhorias na infraestrutura, o cuidado com as crianças e a paixão pelos cães. Veja no quadro Fora do Centro desta segunda-feira. Um bairro formado por crianças, adultos e cachorros. Aliás, muitos cachorros. Zoraide, que o diga. Apaixonada pelos animais, há 10 anos ela leva para casa cães que encontra na rua. Hoje, são 31 por aqui. Filho, vem aqui com a mamãe. Vem. Vem, mamãe. Vem. Tem que estar sempre a par de tudo, né? Tem que ter uma boa vontade, carinho, que em primeiro lugar é para eles se sentirem bem. Conversar com eles é o que eu faço. O que mais me chama a atenção é quando eu saio, assim, que eles ficam chorando, reclamando, sabe? O meu coração me corta, assim. E a paixão é tanta que a relação já passou há tempos da simples amizade. Agora, esses dias, de novo, que morreu uma, sabe? Deu um câncer nela. A Cícia eu senti muito, que morreu agora esses dias. A Cícia tinha que idade? A Cícia já estava com oito anos, mas fiz de tudo para salvar ela e não deu. Se não fossem eles, eu não sei o que seria de mim, porque assim, quando eu fiquei viúva, eu senti muitos, né? Quando meu marido morreu, bá. Aí, graças a eles, que foi onde eu me recuperei. A casa de Isoraide fica no bairro Cidade Nova 4, localizado a mais de seis quilômetros do centro de Caxias do Sul. Um bairro novo, com 13 anos de idade e muitos problemas na infraestrutura. Um deles, a falta de calçamento nas ruas. É uma luta grande, através dos moradores, para fazer uma parte do calçamento. E que não conseguimos terminar essa parte, devido que na época muitos não conseguiram ter verbo específico para fazer. E agora a gente está lutando após a legalidade do bairro. Vai ajudar bastante, principalmente o pó, o verão é grave, o pó que levanta ali, principalmente o pessoal que fica à espera do ônibus, que o pessoal sai para trabalhar, também sai para o comércio e fica cheio de pó. A falta de CEP e nome nas ruas é outro problema. Ainda hoje, as correspondências são deixadas pelo carteiro neste ponto. Os moradores precisam vir até aqui e pegar os documentos. Há dificuldade também com as ruas estreitas. Aqui neste ponto, o ônibus interurbano faz o retorno com muito aperto. E tem mais. Em muitas ruas, o esgoto corre a céu aberto. Este córrego passa bem ao lado de uma casa e carrega dejetos para o Arroio Tega. Nós temos bastante crianças aqui, pequenas, né? Então estamos pela rua brincando, pensa bem, esgoto a céu aberto aí. Crianças brincando. Pequenas, dois, três anos, quatro anos aí. Não tem nem noção do que é um esgoto, né? Então isso aí é complicado para nós, o cheiro. As famílias que vivem por aqui moravam na maioria em outros bairros de Caxias do Sul. No final dos anos 90, começaram a lotear esta região ao adquirir imóveis próprios de um ou dois dormitórios, fugindo assim do aluguel. Com o passar dos anos e a convivência, a amizade e o respeito entre vizinhos foi aumentando. Este é um bairro pequeno, mas que o pessoal, no fim de semana, se confraterniza às vezes, né? Fizemos uma vez jantas, fizemos almoços, fizemos festas da Padoeira também aqui mesmo no bairro. Então se torna, a gente tenta se entregar com o bairro em si. Hoje, eles se reúnem no centro comunitário para participar de atividades gauchescas, religiosas e também aulas de capoeira. Em breve, aqui neste terreno vai ser construído um ginásio, ou outro espaço para a reunião das famílias. Enquanto isso, as crianças aproveitam as ruas. E a Zoraide cuida das três dezenas de cachorros que tem em casa, sem descuidar, é claro, dos vizinhos. Tem reclamação dos vizinhos também? Tem, mas não estou nem aí para eles. Estou na minha casa, os cachorros é meu que se dane. O XTV Notícias de hoje termina aqui. Entre em contato com a UxTV pelo telefone 3218-2194 e participe da edição do nosso telejornal com sugestões de reportagens. Você também pode acompanhar o XTV Notícias pelo blog uxtv.wordpress.com. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho